Fala rapaziada, quem tá falando aqui é o Davi do Qualidade Europeia, pra você que não me conhece eu sou o dono do canal, quer dizer, eu sou o que produz os conteúdos pro canal né, mas na verdade quem são os verdadeiros donos aí são vocês né, que estão assistindo, que fazem o canal crescer. Eu vim aqui hoje pra esclarecer o que aconteceu, todo mundo tá perguntando, Davi está no Brasil, Davi o que aconteceu, tá jogando, o que tá rolando, e aí que queria esclarecer pra vocês um pouco o que aconteceu, tô no Brasil, tô aqui onde eu aprendi a jogar futebol, onde eu comecei a jogar futebol ali ó, na quadra lá, e vou contar pra vocês o que aconteceu, valeu rapaziada, esquece de, não esquece de dar o like, comentar, e fala, pergunta o que vocês quiserem aí que eu vou tá respondendo, vou tá voltando pro canal postando dois vídeos durante a semana, espero que vocês curtam, acompanha também o meu Instagram pessoal lá, o Davi Braga 00, valeu? Então rapaziada, o que aconteceu? Na Espanha, eu tava com proposta de três times pra poder jogar, e um deles era um time que se chama Recambios Colón, que é o time da terceira divisão, eu esperei ao máximo pra fazer a ficha pra esse time, por quê? Era melhor divisão, melhor liga, melhor time, questão de visibilidade, questão de futebol também, só que o que aconteceu rapaziada? Pra você jogar lá na divisão nacional, você precisa de um certo documento, que é o que? Quando você faz um visto de estudos de trabalho, eles te dão a identidade do país, e eu tava fazendo a minha renovação pra eu ter a identidade do país, pra eu poder jogar na divisão nacional. E aí que eu fui esperando, tava tudo dando certo, fiquei um mês fazendo o documento, e quando deu uma semana faltando pra vencer meu documento na Europa, vencendo esse documento ia ficar ilegal. Faltando uma semana, deu tudo certo, o documento saiu, e ia dar tudo certo pra eu poder jogar, o bichinho. E aí, o que que aconteceu? Liberou, deu certo. Passou um dia, a mulher do banco lá me ligou e falou, olha Davi, seu documento não deu certo, eu vou ter que cancelar. Aí, imagina, cinco dias, o meu documento vencer, e eu tendo que fazer um documento que demora um tempão, não tinha como, não tinha o que fazer. O que que eu poderia fazer? Poderia simplesmente ficar ilegal lá e jogar numa divisão baixa, pra poder ficar lá, entendeu? Mas o que que eu preferi? Preferi ir, vim pro Brasil, resolver meus documentos, resolver coisas pendentes aqui também no Brasil, e voltar pra lá, já com o documento certo, com a situação boa, com o time certo também, entendeu? E aí, por isso que eu vim pro Brasil, rapaziada, pra não ficar ilegal lá, porque eu tava sem os documentos. Agora eu tô preparando, tô resolvendo umas coisas no Brasil, tô treinando, não tô, não parei. Todo mundo tá perguntando, Davi, você para de jogar futebol? Ah, Davi voltou pro Brasil porque, é, não deu certo. Não, rapaziada, tinha time, tinha possibilidades, tinha propostas, mas eu não pude jogar, não por causa da minha, não por causa de time, mas por questões de documento, questões, como que eu posso dizer, burocráticas, fechou? Vou tá mostrando pra vocês minha rotina de treinamento aqui, tô fazendo personal de futebol, tô fazendo academia, vou mostrar meus treinamentos da academia pra vocês, vou mostrar também meus treinamentos no futebol, vou mostrar meu dia a dia, minha alimentação, então acompanha aí, eu sei que no começo vai dar poucas visualizações, vai ser difícil retomar as visualizações aí, o engajamento, mas eu vou tá me esforçando pra postar esses vídeos aí, pra passar a minha rotina, pra mostrar tudo isso pra vocês, valeu? Compartilha com os amigos aí e eu espero que vocês estejam junto comigo, valeu? Segue lá no Instagram, rapaziada, vou tá postando tudo lá. E as perguntas que vocês soltarem aqui, eu vou tá respondendo também lá no Instagram, valeu? Tamo junto, é nóis, naquele naipão, essa frasezinha nunca vai parar, naquele naipão. Tchau, tchau.